E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo É, mudou o tempo, frente fria chegou pelos lados do Oceano Atlântico Mas já está saindo para o alto mar É aquele negócio, né? Não tem forças para continuar pelo continente Sai para o mar, o caminho é mais fácil, mais aberto E quem sofre com isso? Quem? O litoral É, o litoral que fica com o tempo nublado E chuva a qualquer momento, mais chuva fraca, garoa Principalmente entre as praias e a Serra do Mar O interiorzão tem algumas instabilidades do centro do estado Em direção ao oeste, no Vale do Paranapanema E na divisa com o Paraná Já boa parte do interior não sofre aquela queda acentuada da temperatura No litoral, no máximo 20 graus, a contrário do calorão E umidade para aliviar aquela secura que estava fazendo Agora no interior, continua tempo mais seco E também instabilidades com menor proporção Apenas algumas isoladas aí Mas o sol prevalece e vai aquecer o interior até 28 graus aproximadamente Ao contrário do litoral com 20 Capital com 20 a 22 graus aproximadamente Tempo instável hoje Amanhã já sai o sol entre nuvens Melhora umas condições do tempo E vai calor aí até o fim de semana Amanhã, depois e principalmente no sábado Com mais de 30 graus em todo o estado de São Paulo Da praia, hein Mas no domingo, muda de novo Vem outra frente fria por aí E essa promete instabilizar também o começo da próxima semana Um abraço a todos O Mendo Tempo O Mendo Tempo Amém.